Essa é pra você novinha Ela chegou no baile, o clima ficou gostoso Eu já vi dançar, tô louco pra ver de novo Tá cheirosa, bronzeada, uma delícia de preta Com todo respeito, tua bunda tá perfeita Hoje tu tá gato e tua bunda tá enorme Hoje tu tá gato e tua bunda tá enorme Balança o cabelão, a cintura sacode Balança o cabelão, a cintura sacode Sacode, 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 sacode Mostra pra geral que tua bunda tá enorme Sacode, 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 sacode Mostra pro DJ que tua bunda tá enorme Sacode, 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 sacode Mostra pra sarracha que tua bunda tá enorme Sacode, 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 sacode Já pode mostrar pra todos que tua bunda tá enorme Ela chegou no baile, o clima ficou gostoso Eu já vi dançar, tô louco pra ver de novo Tá cheirosa, bronzeada, uma delícia de preta Com todo respeito, tua bunda tá perfeita Hoje tu tá gato e tua bunda tá enorme Hoje tu tá gato e tua bunda tá enorme Balança o cabelão, a cintura sacode Balança o cabelão, a cintura sacode Sacode, 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 sacode Mostra pra geral que tua bunda tá enorme Sacode, 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 sacode Mostra pro DJ que tua bunda tá enorme Sacode, 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 sacode Mostra pra sarraxa que tua bunda tá enorme Sacode, 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 sacode Já pode mostrar pra todos que tá bunda, tá enorme É sucesso, é mano de jeito O ver que cê de hô gai